Oi, meninas! E aí, meninos! Então, vídeo de hoje é Respondendo Perguntas Desconfortáveis, parte 2 Já que vocês gostaram muito da parte 1 Já tá quase batendo 100 mil views Enfim, gente, vocês gostaram bastante Então eu resolvi trazer Só que dessa vez, tô na casa do meu namorado E eu não sei quais são as perguntas que ele separou pra mim, gente Então, ele tá aqui atrás do vídeo Dá um oi, amor! Oi! Ele tá aqui atrás e ele vai me fazer as perguntas Eu não sei o que vem por aí, mas vamos lá Se você já gostou do tema do vídeo e quiser que eu traga uma parte 3 É só deixar o like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal que a gente tá quase batendo 1 milhão 960 mil inscritos Que aí já estamos ficando ali mais perto dos 2 milhões, né, gente? Me segue lá no Instagram, é arroba Bela Amado Oficial E aí, chega de falar e bora logo! Primeira pergunta Sua família já fez comentários sobre o seu corpo? Então, gente, que família nunca fez comentários sobre o corpo dos outros, né, gente? Infelizmente, somos obrigados Principalmente nós mulheres a ouvir Pessoas da família dando pitaco onde não tem que dar Porque as pessoas acham que só porque é da família pode falar o que quiser Mas sim, já tiveram famílias que falam sobre o meu corpo Mas nunca foi nada demais, sabe? Tipo assim, só algumas x que falavam assim Ai, tá bem magrinha Ou algo do tipo Mas eu tenho certeza que foi pra me ajudar Quando eu era mais nova e tal Porque eu não comia direito, né? Porque eu sofri um certo bullying Então eu não comia Era uma pessoa que não comia Então por isso que eu sempre fui muito magrinha E eu também, pelo biotipo, eu também fui sempre bem magrinha Então só esse tipo de comentário mesmo Mas ninguém nunca chegou e falou algo pra me ofender nem nada Próxima pergunta, vamos lá! Segunda pergunta, quando você menstruou pela primeira vez Você ficou com vergonha de contar pra sua família, pros seus amigos? Então, pros meus amigos e pras minhas amigas não, gente Porque era meu sonho menstruar Por quê, gente? Porque eu me achava a louca Eu me achava a nervigia Eu achava que eu era sei lá o quê, gente Mas eu achava que a minha menstruação nunca ia chegar Então assim que eu mestruei Eu mandei pras minhas amigas todas me achando e tal Gente, tô menstruada, que não sei o quê Misturei, ai meu Deus Mas pra família eu fiquei com um pouco de vergonha Tipo assim, pra minha mãe eu não fiquei Porque eu meio que fiz assim Eu já contei pra vocês, né? Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a minha primeira menstruação Mas a minha primeira menstruação, gente Ela veio meio marronzinha, sabe? E eu não sabia diferenciar se era uma menstruação de fato Ou se eu tinha cagado na calcinha Sendo que eu sabia que isso não tinha acontecido Tive que dar aquela cheirada Minha mãe também deu aquela cheiradinha pra ver se é Falei, mãe, tem certeza? Ela falou, não, é cheiro de sangue Então eu não tive vergonha A minha mãe já contou pro meu pai, já contou pra minha tia E eu, gente, não tô nem aí pra isso, sério Meu pai é super de boa com esse tipo de situação Minhas tias também Então, pra mim foi de boa Quando seus pais se divorciaram Você ficou de boa com a situação Ou você ficou super... Prestorrada Prestorrada Então, cara, eu fiquei muito boa Inclusive meu pai fala até brincando Hoje em dia que fui eu que pedi a separação pros meus pais Acabou que tipo assim, meus pais brigavam muito Meus pais, sei lá, gente É que meus pais são muito parecidos Mas, ao mesmo tempo, muito diferentes, né? Então foi sempre muito de boa isso pra mim E teve uma hora que eu falei assim Cara, por que vocês não se separam? E parece que eu enchei o saco, cara Vocês ficam enchendo o saco juntos Não dá Tipo assim, meus pais estão super bem como amigos, sabe? Mas como casal, não dá certo Então, tipo assim Eu acho que eu fui uma das pessoas que travava eles disso Porque eles tinham medo de se separar Por conta de mim, sabe? Porque é meio chato Tipo, separar e tal Quando você tem filho Mas eu não, gente Super de boa Pra mim foi tipo assim Graças a Deus Glória, pai E é que quando eles se separaram E hoje em dia eles são amigos Meu pai vai lá em casa Minha mãe fala com meu pai Eles conversam Falam sobre mim E eu amo essa relação, gente Eu prefiro meus pais separados Do que juntos Não tive trauma Não chorei Nunca nem chorei No dia em que eles se separaram Eu agradeci Nunca nem chorei Mas eu sei que pra muita gente Isso foi um processo difícil E tal Mas é aquilo, né, gente Querendo ou não Pai ou mãe também são pessoas, sabe? E às vezes as pessoas não estão se dando bem E quando a pessoa não está se dando bem É melhor, na minha opinião, ser parado Que ficar se desgastando Ainda mais desgastando A saúde mental dos filhos, né? Então eu Tenho a sua consciência Parabéns Parabéns pra mim, gente Isso aqui é maturidade Tem que sofrer pra ter Já sentiu insegurança Por alguma coisa Que outra pessoa Apontou em você? Claro! Vou contar pra vocês Rapidinho, gente Tipo assim Eu nunca tive esse negócio De sexualização do corpo E tudo mais Porque eu sempre fui muito Criançona mesmo, sabe? Tipo Por isso Eu nunca fui daquelas pessoas De ligar pra corpo, sabe? De ligar pra garoto Dessas coisas Hoje em dia eu já sou mais chata Com isso Mas Eu lembro uma vez Que assim, gente Segundo ano da escola Faz as contas aí Quantos anos a gente tem No segundo ano da escola? Sem ser o ensino médio Segundo ano fundamental E aí um menininho Que eu gostava na sala Chegou pra mim E falou assim Nossa, você não é igual As meninas daqui da sala Você parece uma tapa Você não tem bunda Aí eu parei Pela primeira vez Na minha vida Pra olhar minha bunda No espelho Sendo que eu tava Tipo no segundo ano Ou seja Tecnicamente Magrinha Não era pra eu ter um bumbum Porque eu não tinha Nem hormônio pra ter um bumbum Tipo Sabe? Nada a ver Só se eu fosse mais Cheinha Mas como eu era magra Magra, magra Aí eu fico aquilo Na minha cabeça Mas depois eu esqueci Aí anos depois Eu fui pra outra escola No quarto ano da escola Eu sofri bullying E um outro menino Que eu gostava Inclusive era um dos meus melhores amigos Eu falo com ele até hoje Gente Ele é super legal comigo Eu tenho certeza que ele falou Sem ser na maldade Mas ele falou assim pra mim Caraca, toa Ele é gigante Parece um dumbo Aí eu comecei a reparar Na minha orelha Comecei a cismar Com a minha orelha Eu não ia mais Pra escola de cabelo preso Eu não ia de cabelo preso Pra lugar nenhum Fecha de menino da escola Que tinha aqui de Maria Chiquinha Pra mim era o terror Pra mim foi sempre muito difícil Ouvir esse tipo de comentário Sabe? Então eu já fiquei muito insegura Aí eu botei aquilo na minha cabeça Porque se mais uma pessoa falou É porque é verdade Sendo que não, gente Tudo bem Eu podia até não ter Muita bundinha e tal Mas cara Era o meu corpo, sabe? O problema é meu Eu não tive que estar com um corpão De mulher de 20 anos No quarto ano da escola Portanto que tinha Algumas meninas lá da sala e tal Que tinham um corpinho Mas elas já tinham menstruado Inclusive elas sofriam com isso Porque elas eram tipo Muito sexualizadas Bem novinhas, sabe? Porque pô Quarto ano da escola A gente é muito novinha Então eu acho que todas as meninas sofrem Até as meninas que demoram Pra se desenvolver Ou as meninas que Se desenvolvem rápido É muito complicado Mas hoje em dia, gente Olha, eu não tô nem aí pra nada Se falar que eu tenho bunda Que eu não tenho bunda Que eu tenho barriga Que eu não tenho barriga Que eu tenho peito Que eu não tenho peito Que eu tenho orelha Que eu não tenho orelha Eu não tô mais nem aí pra ninguém Porque vão falar de você Você sendo perfeita Entre aspas ou não, gente Tem gente que fala Que a Jade Picon é feia Quem sou eu Pra poder reclamar de alguma coisa Não é mesmo? É isso Você já fez Coisas mais de 18? Então, gente O que seriam coisas mais de 18 Pra vocês? O que seria? Nenhuma específico Não tem como eu responder Desculpa Não fiz coisa mais de 18 Por quê? Porque eu não tenho Uma carteira de motorista Porque eu só posso ter com 18 Eu não fiz a minha carteira Meu título de eleitor Que pode fazer com 16 Mas não fiz Então não fiz coisas mais de 18 Tem vergonha de falar Sobre sexo com seus pais? Gente, vergonha de falar Sobre sexo com meus pais? Claro que não Meus pais sempre me conscientizaram Sobre isso Obviamente Não falando, tipo Explicitamente, sabe Pra uma criança Porque não é necessário Mas minha mãe Desde pequenininha Sempre falou do homem do saco E tudo mais Ah, você não pode deixar Nem que seja seu tio Nem que seja seu pai Nem que seja qualquer homem Ou qualquer pessoa Que chegar perto de você Que você não conheça e tal Passar a mão no seu peito Passar a mão lá embaixo Fazer isso e aquilo Minha mãe sempre disse pra mim Quais eram os limites Que uma outra pessoa Podia chegar Ela falava Pô, não é legal Se sentar no colo de um tio Mesmo que seja sem maldade Então, tipo assim Minha mãe sempre me conscientizou Sobre isso E meu pai também, gente Como fala também até hoje Como minha mãe também fala até hoje Eu tenho certeza Que se eu chegar Quiser falar sobre qualquer assunto Tirar qualquer dúvida Com a minha mãe Super de boa Com meu pai Pode parecer que ele é bravo e tal Mas hoje em dia Que eu conheço o meu pai e tal Que eu tô mais velha Eu vejo que meu pai também É super amigo E assim, gente Meus pais só se importam Com o meu bem-estar Com a minha saúde Sabe, gente? Em conta de DSTs Gravidez Esse tipo de coisa São as preocupações deles A preocupação deles Não é o ato em si, sabe? Então se eu tiver qualquer dúvida Quiser perguntar qualquer coisa Eles não tem problema nenhum Com isso, gente Graças a Deus Eu tenho uns pais Que são assim Abençoados Que tem a mente aberta Não tão aberta Mas mesmo assim Os meus pais são maravilhosos Não tem que reclamar Qualquer coisa Sobre qualquer coisa mesmo Que eu quiser conversar com eles Eles vão conversar comigo de boa Você conta Suas coisas íntimas Para o seu namorado Claro, gente Gente, eu conto Minhas coisas íntimas Para todo mundo Eu conto para as minhas melhores amigas Para os meus melhores amigos Inclusive para o meu namorado Né, gente? Que é uma das pessoas Que eu tenho mais intimidade Na minha vida, né? Ele Minha melhor amiga Que Ana Luiz E meu melhor amigo, né? O Cauã O Gusto São as pessoas que mais sabem Sobre mim, gente Até mais que meus pais Porque a gente sabe, né? A gente tem coisas Que a gente conta só Para os nossos amigos Então sim Eu acho que inclusive Isso é tipo assim Uma base de um relacionamento Sabe? Se você fica escondendo Mentindo as coisas Para o seu parceiro Que é uma coisa errada Então sim Ele sabe das minhas coisas Mais íntimas Assim como meus amigos também Você geralmente caga Quantas vezes por semana? E qual foi seu recorde por dia? Eu sei que essa não foi a pergunta, né? Com certeza a pessoa não perguntou isso Mas eu que faço a pergunta Você que faz a pergunta Então tá bom Então, gente Eu sou aquele tipo de pessoa Que quando eu estou na minha casa Eu cago pelo menos Uma, duas vezes por dia, sabe? Mas meu recorde por semana Eu não sei Mas eu sei que o meu recorde por dia Foi umas quatro vezes, gente Mas eu amo cagar E não tô nem aí, gente Cagar é normal A minha reputação Depois desse vídeo Ai, gente Mas se eu estivesse falando Uma coisa de louco Mas tu não caga Tu tá assistindo esse vídeo Tão desconfortável E tu não caga? Então Eu cago também, mano É isso Ela é tão linda Até a Kylie Jenner caga Pode cagar ouro, né? Que ela deve comer só coisa cara No meu cocô tem um podrão do cachorro Que a gente tem um milho Do cachorrinho do podrão Ai, parei, gente Para com isso Vai, próxima pergunta Já usou moletom largo Ou blusa na cintura Para tampar o corpo Ou por vergonha Claro, gente Que mulher nunca fez isso Gente, quando eu saía Quando eu era mais nova, né? Assim, hoje em dia Eu não tenho mais tanta vergonha Porque eu sei que o meu olhar Ele já diz tudo Então se algum homem olha pra mim Eu olho com aquela cara de... Entendeu? Pra ele Porque, assim, infelizmente A gente não pode falar nada, né? Porque senão, às vezes O cara pode estar Querendo uma briga E tudo mais Então, hoje em dia, gente Se eu quiser sair com um decote Aparecendo no meu peito todo Eu não tô nem aí E eu saio Eu não ligo pra nada Mas quando eu era mais nova, gente Até com calça legging Eu colocava casaco na cintura Hoje eu não tô nem aí, gente Eu ando na rua de biquíni Se deixar Tô nem aí Porque eu sei que eu não tô errado Entendeu? Então eu não vou me privar De fazer uma coisa que eu quero Por causa dos outros Tá entendendo? Então eu não tô nem... Pode falar Ah, pode xingar Pode olhar O problema é seu Quem tá errado é você Quem tá errado é o cara que tá falando Quem vai atrair coisa ruim É ele Não sou eu Eu só tô vivendo a minha vida Eu não vou deixar de ver minha vida Por causa de homem Pelo amor de Deus Próxima pergunta Gostei de guardar para você O que pretende fazer no futuro Ou não fala, tipo, pra ninguém Pra não dar errado Então, gente Eu tinha muito essa concepção na minha cabeça De, tipo, assim Ah, não falar pra pessoa e tal Não contar pra pessoa Porque senão pode dar errado Só que, assim Hoje em dia, gente Eu já entendi que a minha vida Quem cria sou eu Tá entendendo? Se eu falo que eu vou fazer um negócio Se eu quiser fazer Eu vou fazer A pessoa não vai conseguir me impedir Não vai ser a inveja Que ela vai botar Que vai tirar Porque o que é meu É meu Tá entendendo? O que eu mereço Eu mereço Se eu falar Ah, eu vou comprar isso Eu tô com dinheiro na carteira Pra comprar A pessoa vai e joga uma inveja O dinheiro não vai evaporar Na minha carteira Eu vou chegar e vou comprar Mas, obviamente Eu também não chego falando Pra todo mundo as coisas Porque eu sei Que, tipo assim A inveja pode dar uma atrapalhada Nas situações, entendeu? Então, assim Hoje em dia Eu não guardo mais pra mim 100% Tipo, ah, não vou falar pra ninguém Conto pros íntimos É, conto pros meus Sim Eu conto pra quem quer ouvir Pra quem merece ouvir Não é mesmo? Mas eu conto sim Os meus sonhos As minhas metas Pros meus amigos Até porque Às vezes eles podem me dar dicas Me dar algum conselho Então Super de boca Esse tipo de coisa, gente Aprenda isso, cara O que é seu é seu E ninguém vai tirar de você Você gosta de menstruação? Então, gente Eu amo menstruação Inclusive Todas as vezes que eu menstruo Eu pego absorvente Enchoelho com um pouquinho de água Pra dar uma diluída Espremo Coloco no copinho E bemo Mentira Mentira Tem aquela menina de 12 anos Que menstruou pela primeira vez Que não sabe Que a mãe dela Não conversou com ela Que vai fazer isso Não, gente Gente, eu adoro menstruar Eu adoro Não tô nem aí pra nada, não Adora? Assim Adorar Eu não adoro, não Mas é bom que eu posso usar Como desculpa Pra algumas coisas Tipo, pai Tu é estepinha Eu tô menstruada Eu não quero fazer nada A Gabriela sabe, né Ela sabe que essas desculpinhas Que a gente dá, gente Então eu não tô nem aí, não Acontece, né, gente Melhor do que ser homem Apesar de que tem homens Que menstruam tão bem, tá, gente E é isso, gente Pessoas menstruam Tá, só pra corrigir Desculpa Você pretende casar? É claro Gente, se fosse há um Vou fazer um ano de namoro Se fosse há um ano atrás Eu falaria que não, gente Eu falaria que não Porque eu nunca tive sonho de casar Nunca tive sonho de ter filho Pode ver a vida antigo Pode ver a vida antigo Nunca foi meu sonho da minha vida Se meu sonho da minha vida Sempre foi ser bem sucedida e rica Mas conheci o momô E hoje em dia Meu sonho continua sendo Ser rica dá tudo O que eu quero na minha vida E tal Mas com o momô E com o bebequinho Só incluir Que vai ter daqui anos Um bebezinho daqui Bem mais lá pra frente Depois dos 30 Enfim, é isso, gente Prioridades na vida, né, gente Minha prioridade nunca foi homem Minha prioridade sempre foi Ser bem sucedida Mas depois que conheci o momô A prioridade começou a ser dividida E a Gabriela Está assistindo o TikTok Ela é atrás No meu vídeo Mas é isso, gente Então foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Curte aqui Dá um like no vídeo Se você quiser Respondendo perguntas desconfortáveis Parte 3 Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Manda esse vídeo Pra todos os seus amigos Pra todas as suas amigas E é isso, gente Um beijão pra vocês E aí Que chaui Que chaui Que chaui Que chaui Que chaui Que chaui